Finalmente, uma abordagem em relação à TAP, tendo em conta o que já aqui foi dito até pelo Sr. Ministro. Nós sempre dissemos, e os trabalhadores da TAP também, que a recuperação da TAP e da aviação civil em geral ia ser muito mais rápida do que os tais cenários apontavam. O Sr. Ministro agora fará como o Sr. Ministro das Finanças, que antigamente dizia que a inflação era transitória e conjuntural e que agora diz, não, não, esses eram os cenários que estavam traçados no BCE e tal. O que nós sabíamos, o Sr. agora diz que tem os melhores relatórios da ICAO e da IATA que diziam que o rei ia vestido. Nós dizíamos que o rei vai num e foi, e assim estava. Porque o problema é que o Sr. diz que a TAP está a ganhar passageiros e está praticamente ao nível de 2019, até está com resultados operacionais bastante mais positivos do que em 2019, ou seja, melhor até do que na situação de antes da pandemia. O problema é que os trabalhadores da TAP estão como se estivessem em plena pandemia. E, portanto, nós sempre dissemos que as pessoas iam fazer falta, que era um erro estratégico para a companhia, não era só um crime do ponto de vista social daquilo que estava a ser feito a mandar as pessoas para o desemprego. Além disso, era até um erro estratégico para a companhia. E aquilo que acontece é que, com os cortes nos salários, os cortes nos direitos, ficou suspensa a democracia na empresa, nunca a contratação coletiva diz respeito, e depois disso é que vieram os tais acordos em estado de necessidade, ou de ameaça, ou lá como é que se chama, de emergência, porque a cronologia foi essa. A iniciativa liberal já disse, com todas as letras, que se fossem eles a TAP tinha fechado, já não existia. O PSD procura esconder e disfarçar, mas não consegue esconder nem disfarçar, que é essa a mesmíssima estratégia que é a sua para a TAP. O PS está a colocar outra vez a estratégia que foi seguida durante a desafio, que é preparar a privatização da TAP. Com um regime laboral que é profundamente negativo para os trabalhadores, e até com a tal borda fiscal milionária, que foi aprovada com os votos do PS e da iniciativa liberal, e salvo erro também do PSD, se não estou em erro, a tal borda fiscal milionária, que era uma exigência, diz o Sr. Ministro, não da TAP, mas do conjunto do patronato, e que daí tenha ficado em relação ao tal acordo de rendimentos como contrapartida da negociação feita. Sr. Presidente, eu vou terminar sobre a questão da TAP, ainda irei voltar na segunda ronda, mas esta questão do trabalho que está a ser perdido na manutenção para outras companhias por falta de capacidade de resposta, a subcontratação sistemática com a Bulgária Air, a Eastern Airways, a iFly, a XFly, porquê é que contratos destes são inevitáveis para o Governo e para a TAP? Porquê é que não pode haver trabalho estável e da própria companhia, para que as pessoas comprem um bilhete da TAP e viajem na TAP, e não viajem na Bulgária Air ou na XFly? Os cancelamentos aos milhares mesmo sem greve? A pergunta é, tudo isto para privatizar a TAP, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sr. Deputado Bernadias. Muito obrigado.